Como fazer o backup das suas conversas aqui no WhatsApp? Vem comigo para eu te mostrar. O WhatsApp oferece a opção de fazer o backup de todas as suas informações de conversas, mídias, aqui no aplicativo, para que você não venha correr o risco de perder alguma coisa importante sua aqui. Então, para você fazer isso, fazer o backup de tudo que você tem, se você for trocar um aparelho ou coisa parecida, você tenha como fazer e sem perder nada. Para fazer isso, venha em conversas e aqui vai ter a opção backup de conversas. O importante é que você coloque aqui backup automático, sempre diariamente. Eu recomendo para que todo dia o WhatsApp esteja fazendo backup das suas informações. Se você colocar aqui semanalmente ou mensalmente, pode acontecer algo, você perder o celular. Se o backup não tiver sido feito, você vai perder as informações. Ou pode deixar desativado também. Não quero deixar backup, não quero que salve nada. Então, deixa aqui desativado. Recomendo também para deixar desativada aqui a função de vídeos. Porque os vídeos são muito pesados e ocupam muito espaço e demoram para fazer o backup. Então, deixa desativado os vídeos. Se você tem bastante vídeos, envia para o seu e-mail, na nuvem, no iCloud, algum e-mail que você tiver para guardar melhor. Beleza? No caso aqui, eu fiz o backup ontem. O WhatsApp fez para mim. Deu 1,2 gigabytes. Então, tudo que eu fiz está registrado, está guardado aí. Se eu precisar depois, está disponível. Como o meu já está ativado o backup diariamente, eu não preciso fazer aqui. Mas, para você que estava desativado, não estava fazendo backup, vem aqui e clique em fazer backup agora. E selecione aqui a data que você quer que ele fique fazendo o backup. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid. Se você gostou, dá o like, se inscreve e ative as notificações. Quer receber sempre as novidades do grupo também? Clica no link que eu deixei na descrição e participa para receber. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.